Fala meus amigos aqui do canal, meu canal é Ricardinho Stank, e mostrando rapidinho pra vocês hoje então, nesse exato momento, ou melhor, eu tô gravando esse vídeo a meia noite e pouco, meia noite e meia, alguma coisa assim, no dia 25 de junho de 2023, ou seja, há 14 anos falecia Michael Jackson, Michael Jackson nos deixava. E essa é a minha pequena coleção que eu tenho dele, né, não tenho muita coisa, é só isso sim que eu tenho, eu não tenho o History, cara, não tenho o History, isso aqui é de uma coleção que eu comprei, isso aqui, ó, eu vi no canal do meu amigo, o Unboxing Luigi, e eu resolvi comprar, né, é oficial também, né, isso aqui é oficial, não tem infelizmente o History, né, esse livro aqui tem um fã pedindo muito aqui no meu canal, que é que eu grave um vídeo completo, mostrando todos em detalhes, já tem um vídeo, cara, dá uma procuradinha, não tá mostrando tudo realmente, né, mas dá uma procuradinha, tem um vídeo um pouco antigo de um cara que ele colocou, foi graças a esse vídeo que eu resolvi comprar esse livro. Peço desculpa porque eu não tenho tempo, tô gravando agora meia noite, porque eu trabalho direto, estudo direto, meu canal aqui fazia tempo que eu não colocava mais nada, tá, até peço desculpa, peço desculpa realmente, tá, peço desculpa principalmente ao fã aí que tá pedindo instantaneamente aqui no meu canal, mas não tenho tempo, cara, eu vou mostrar bem rapidinho assim, tá, assim ó, aproveita e compra, cara, porque é um livro é, assim ó, é melhor nem você ver, sabe por quê? Porque pra, pra a surpresa não acabar, porque é um livro lindíssimo, cara, as imagens aqui do Michael é lindo, lindo, lindo demais, é lindo demais, então nem, nem vê tudo, cara, nem vou mostrar tudo pra você, compra, você consegue achar em algum local, algum sebo você consegue achar, eu sei que você vê aqui muito difícil achar realmente, né, mas procure em Santo Virtual ou algum outro site, enfim, né, que deve ter, eu não lembro de onde é que eu comprei ele, não lembro de onde é que eu comprei ele, sinceramente não sei, eu nem li em Indus, tem ideia, né, esse aqui então é uma das melhores biografias escritas, né, né, sobre a vida dele, eu queria comprar muito o Milwaukee, quero ver se eu compro, esse aqui é muito bonito, as imagens que tem aqui nela, cara, é sensacional, é muito legal, desde o tempo do Michael com os irmãos, tudo, né, as imagens muito raras, né, da revista Life, enfim, olha essa imagem aqui quando ela é criança, olha que linda essa, essa, essa imagem, e também, compre, não vou mostrar aqui tudo não, é bom que é bom que fique de, assim, de surpresa, né, né, é bom que fique de surpresa, não tem graça, não tem graça mostrar tudo, comprar e mostrar tudo, eu, eu particularmente não gosto, meu amigo Michael é sensacional, eu já li, tô com vontade de reler ele, muito bom, então aqui os álbuns aqui que eu tenho dele, né, que é o Off The Wall, é o trailer, eles não são, as capas compridas são assim, mas são originais, como eu falei, que vem nessa Michael Jackson Collection, você pode ver aqui, ó, quem é fã sabe, né, quando tem essa marquinha aqui, é oficial, então, Off The Wall, dispenso comentários, trailer então, mais ainda, Bad é meu álbum preferido, meu álbum preferido, Dangerous, e Invincible, né, e tem que comprar o History pra mim, que é sensacional, e tem outros também singles, outros também, que eu não tenho aqui, mas esses são os, digamos, entre as coisas principais, né, então tá aqui rapidinho minha coleção, hoje em homenagem aos 14 anos do nosso querido e saudoso rei do pop, que faz muita falta, Michael Jackson, tão injustiçado que foi, infelizmente foi muito injustiçado, todo mundo sabe, quem é fã sabe melhor que eu a história, faz pouco tempo que eu virei fã dele, virei fã através de um vídeo do canal do, lá do Felipe Castanharo do Nostalgia, graças a aquele vídeo, porque na época não dava muita bola também, enfim, hoje graças a Deus, sou fã do Michael e vi como ele era um ser humano incrível, né, pronto aí pessoal, 14 anos sem o Michael, hoje em nós celebrar e vencer a memória dele, beleza, valeu, peço desculpa de não ver o fã, que é o livro em, mais em detalhes, mas como eu falei, cara, compra, compra, não adianta eu te mostrar tudo aqui, tá, porque vai acabar surpresa, caras, eu não quis ver inteiro aquele vídeo que eu vi por causa disso, porque pra não acabar surpresa, quando eu cheguei em casa, quando eu vi esse livro, cara, é lindo demais, é muito bom, vale muito a pena, muito a pena, olha, essas imagens são lindíssimas dele, valeu, grande abraço assim, abraço, todos os fãs do Michael já estão passando aqui pelo meu canal, se inscreva aí, beleza, valeu, grande abraço e obrigado.